Henrique, após a conquista da Série B, um retorno com a confiança de toda a nação coxa branca. O que pode ser dito sobre essa sua volta ao Curitiba? De minha parte é que eu estou muito feliz. Depois que saí do Fluminense, foram quatro propostas aqui do Brasil. Tive propostas no exterior também, foram três. Mas não me sensibilizei não. Eu queria dar uma descansada, cuidar dos negócios no Rio de Janeiro, que há muito tempo eu não tinha tempo. Mas um convite para o Curitiba é diferente. Então, eu volto muito feliz, muito animado, com ótimas referências que a comissão técnica me deu sobre o grupo. Agora é trabalhar muito. Qual vai ser a meta desse novo momento do René no Curitiba? Olha, é uma responsabilidade muito grande, é um risco muito grande. Mas os desafios é que fazem as conquistas serem mais gostosas. Eu podia ficar muito tranquilo e ir para outro lugar e não arranhar a minha imagem aqui é um risco. Mas eu acho que o Centenário merece que todo mundo corra risco. Eu quero ver a torcida fazendo do Couto um caldeirão. Eu quero a atitude da diretoria. Eu quero ver a oposição calma, vibrando com o Centenário. Eu quero ver uma comissão técnica participativa. Eu quero ver cada jogador que assinou o contrato, sabendo que assinou o contrato no Centenário do Clube. E se doando mais, mais e mais. Isso não é um ano qualquer. Isso é um ano extremamente especial que só volta daqui a 100 anos. Nenhum de nós vai estar aqui para vivenciar esse momento. Então, curta esse momento. Trabalhe muito e faça com que ele seja belo. Quais são os nossos primeiros passos ao ter contato com o grupo? Isso referindo-se ao esquema de trabalho, perspectivas de modo de ação com o elenco atual. A primeira coisa foi lembrá-los de que na vida você é motivado por duas coisas. O medo de perder ou o medo de não conseguir alguma coisa. E o outro, a vontade de vencer ou a vontade de ter alguma coisa. Então, embora contraditórios, embora distantes, fazem parte da mesma coisa. chamada motivação. Então, você quando jogar contra o Irati, ou jogar contra o Santos, ou contra o Palmeiras, o São Paulo, o medo de perder tem que ser o mesmo e a vontade de ganhar tem que ser a mesma. Daí você cuidar dos seus detalhes, daí você saber que o futebol está muito nivelado. Quando você vê o Águia de Marabá ganhando do Fluminense, o CSA ganhando do Santos, o Irati ganhando do Curitiba, o americano ganhando do Botafogo, você vê que o futebol está nivelado. Então, o que faz a diferença? É como você se dedica, como você se compromete aos detalhes, como você cuida dos detalhes da sua equipe, detalhes da outra equipe. Então, você tem que ser um profissional atento nos mínimos detalhes. Então, isso aí é a mensagem que eu passei para eles. O que você sabe sobre o atual elenco do Curitiba, e o que te chama a atenção nesse atual elenco do Curitiba, do que, claro, você tem conhecimento? Eu vou repetir o que eu disse em 2007, quando me perguntaram, o que você acha do elenco? Eu disse, eu não conheço o elenco. Como é que eu não conheço? Eu disse, o nono, eu sei, já vi jogar. Bom, você só conhece o jogador quando o jogador joga. Ele joga contigo, trabalha contigo. Aí você sabe como é que ele se porta jogando numa situação adversa, numa situação confortável, placar na frente, placar atrás, para ser campeão, para cair de divisão. Aí você conhece o jogador. É óbvio que alguns daqui eu conheço. O Edson Basto, o Vanderlei, esses todos, o Felipe, o Marlon, o Mancha, o Pedro Quem, o... O próprio William. O William eu conheço, o Dirceu. Então, esses jogadores, eu sei como é que eles funcionam. Os outros, não. Vamos trabalhar e vamos identificar cada um deles. Existe alguma diferença naquele René de 2007, no René que chega hoje no Curitiba? Espero que para melhor. Eu acho que se eu não for um treinador melhor agora, eu perdi tempo nesses dois anos. Porque todo dia eu tento aprender alguma coisa para que eu me torne um profissional melhor. Uma coisa eu tenho absoluta certeza que não modificou. A vontade de ganhar continua muito grande. A vontade de trabalhar continua muito grande. Só que eu acho que eu agora trabalho isso com mais inteligência, com mais qualidade, com mais competência. E quero provar isso. Não existe esse René que descansa no que já aconteceu, já conquistou. Não existe esse. Existe sempre um querendo mais. Para mim é o início de tudo, é o início de uma nova jornada e temos que trabalhar muito. René, a conquista do Paranaense, esse ano, é considerada muito difícil, em virtude de algumas combinações que devem acontecer. Em 2007, você protagonizou uma conquista também difícil e que poucos esperavam. É uma ponta de esperança que dá para dar para a torcida, de repente, conquistar esse título estadual? Não, eu não posso dar essa esperança para a torcida, não. Mas o elenco, o time pode. O elenco pode. Foi isso que eu disse para eles. Eu não posso chegar aqui e ser alguém que vai dar esperança. Seria uma presunção da minha parte achar que eu tenho essa capacidade. Mas o elenco aqui tem capacidade, sim, de reverter a situação. Vá lá, faça o que você pode fazer. Então, eu acho que a torcida tem que ter esperança, sim. Tem que ir lá, brigar junto com o time, acreditar que é possível. O Irati não veio aqui, não ganhou do Curitiba? Então, como é que o Curitiba não pode ir lá ganhar do Atlético? Pode sim. Agora, não sou eu que tenho que dar, não sou eu que tenho que fazer. Eu não sou mágico, eu não sou milagreiro. Agora, o jogador tem que acreditar que isso é possível por uma série de razões. Porque, independente do campeonato, o Atlético é um campeonato especial. Sempre especial. Então, há que se pensar muito nisso. Você fez parte do momento importante, o título da Série B. Fez um livro, teve uma aceitação boa, pediu que ele tenha criado uma relação forte dos professores com você também. E agora está nesse centenário. Para você, um desejo pessoal também, um sabor a mais, não é isso? Fezou muito. Fezou muito mesmo o centenário. Primeiro que eu vou falar hoje aqui para vocês e não vou falar mais. Porque um profissional não pode ficar falando isso. Isso aí vai ficar encostadinho lá no recantozinho, num canto escuro lá. Eu sou torcedor coxa. Então, trabalhar no centenário, isso é extremamente especial. Mas eu, quando piso aqui, eu não posso ser torcedor. Eu tenho que ser profissional. Porque o torcedor age com a paixão. Eu tenho que agir com a razão. Então, eu tenho que esquecer esse lado aí, pensar só no profissional, pensar no clube e fazer o trabalho. Agora, é óbvio que é especial o centenário e a gente espera que conquistas venham. E esse é o desejo da gente, trabalhar para isso. Prometer a gente não pode, prometer, mas a gente pode dizer que vai ter muita dedicação, muito trabalho. Curtir muito esse ano. Eu acho que todo mundo tem que curtir muito esse ano. Quando eu falei, volto a repetir agora. Esse ano, centenário, nós não veremos mais. Então, quem viu, curta bastante. A Copa do Brasil é uma competição que a gente pode mirar com bastante desejo. Que seria, não digo mais próximo, essa dificuldade aí, no Atlético, mas o objetivo vem com o cara nosso. Todos os clubes estão fazendo isso. Você pode ter absoluta certeza de que o americano só tem a Copa do Brasil agora, o CSA só tem a Copa do Brasil. Então, todo mundo pensa nisso aí. É o caminho mais rápido, né, de você chegar a Libertadores das Américas que pode te levar a um campeonato do mundo. Então, não é só o Curitiba. É óbvio que o Curitiba tem que focar nisso aí e trabalhar muito forte e com muita seriedade. Enê, para finalizar, ainda só dando mais uma voltinha no centenário, na sua opinião, nesse ano de centenário, o que é mais importante refletir, Tereza, para o torcedor? A bola, a história ou o futuro do Curitiba Futebol Clube? Tudo junto. Por que não fazer tudo junto? Por que não ter uma organização em que você faça alguma coisa e te deixe um legado especial? para o próximo século? Por que não fazer o que já tem aí o projeto maquete que eu já vi da Arena? Por que não fazer isso? E por que não lutar pelos resultados? Se você conseguir as três coisas, não tem como você querer uma coisa só. Eu acho que o clube é uma engrenagem muito grande. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que você pode contemplar esses três itens aí e deixar um legado bonito.